Aí galera, classificação da Série B aí ó Vitória é o líder galera, isso aí Inscreve no canal e deixa o like O jogo do Vitória vai ser ao vivo Criciúme Vitória ao vivo, 6 horas, domingo 6 horas Lá em Santa Catarina Olha o Ceará aí ó, lá embaixo É galera Aí galera, próxima rodada aí galera Vai ficar restando 7 galera Se tiver bala na agulha vai subir E Londrina Na quinta-feira Lá em Chapecó Chapecoense encara o ABC Na sexta-feira em Goiás Tem Atlético e Tuano Também lá em Alagoas No Rei Pelé, CRB e Ceará No sábado 4 jogos Pra você Também se Juventude lá em Minas Gerais Em Recife Botafogo, ou melhor no estádio Santa Cruz Em Ribeirão Preto Guarani, Vila Nova aí Um mata o outro Vila Nova Vila Nova Vila Nova Permissão da Band galera Em Criciúma, Criciúma e Vitória Permissão da Band Vamos junto aí galera Seve no canal aí Seve no canal aí Deixa o like Fui Vila Nova